MÚSICA É a galera do Espírito Santo envolvido no mundo da Dance Music Custina aí uma super produção do DJ Wagner Segura Espírito Santo Primeira parte brasileira aí MÚSICA É a galera que puxa a pedra aí, né? A rapadura cerrada vai vendo Galera do Espírito Santo aí MÚSICA Aí um abraço dos Mourinho Solgueira Galera dos 12 Volts aí de Cachoeira É nada CJ Wagner Aí um abraço e o Ben Sola também É a galera que apavora lá na 101, na 116 Do outro lado da galáxia aí DJ Wagner Aí um abraço nosso amigo burro também Segura burro É nóis! MÚSICA E o Orkut do DJ Wagner É underline no caos Arroba hotmail.com É nóis aí Representando o estado do Tocantins MÚSICA Aí um abraço a galera da Rapidão Vip aí Galera que apavora lá do lado do Espírito Santo Onde só tem serra Ai como eu sofro NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN E o nosso amigo Farinha Diz que o Farinha arrumou uma namorada lá em Governador Valadares Aí ela foi e falou bem assim pra ele Arrasa desgraçado É nada, segura Farinha bandido Tua vida tá falada Falou galera, um abraço A galera do Espírito Santo Galera que puxa aí a rapadura serrada né amigão Negócio de pedras, mármores e granito A galera que atrapalha o trânsito aí Os 12 volts Vai vendo E os Fuscão hein Olha o freio motor E o nosso amigo Jefinho arrumou uma namorada ali no Poço Fiscal do Guaraí Aí chegou tua namorada dentro das antes Quem tem assim é um homem Chique falou assim pra mulher Mulher não quer pode Vai ver, vai mamãe Um abraço povo aí, tudo de bom Olha mais um projetinho pra galera curtir em Miguel O melhor da música eletrônica CDzão feito pra acelerar que nós não tem preguiça CDzão dedicado aí aos horários Olha o sanfoninho de rosa Segura papagaio Papagaio da sala Tem outro papagaio também lá do Recorso de leme O homem que nunca trouxe a mãe dele pro planeta Fique tranquilo Segura papagaio de leme O abraço meio tatuado toda rapaziada aí Olha o tatuado O streak bombeu, mano E o coelho de BH da por aí Segura coelho Como é que é? Um abraço Big Lou aí Colô Big Lou Galera do Panorama Transporte G10 Segura Big Lou Vem sua cristal aqui Aí é fã do DJ com força, Miguel O abraço que chute é de Ana Galera de Brasília, então Viu, Pigui? Os QRMzinhos no coração Mas tá de volta, tá de novo aí, hein, do Pigui? Vem comigo, amém O barão de ouro não pode abandonar nós, Miguel E o JP Alô, JP Alô, Vilma Poço de Molas, paraíso, hein O Gaiolinho, toda rapaziada Alô, Faustão Alô, cabeça Alô, Faustão E o Montoro Alô, Luiz Pino Alô, Luiz Querdinha O de Kali O 250 grama também, hein Pensa o nome, Gordão Quanto isso, vê mais uma Olha o que é pra correr do aparelho Quer ver que é pra correr? Essa é dedicada ao Willio 02, emigão Você não foca o bunda Bombom Granada É o CDção do gangue, volume 1 Então aí, emigão Pra galera curtir aí Em alto e bom som E o 009, tá por aí? Nossa, amigo Jean Segura Jean É o Vai Kiwi Vai ver A noção de levantar de frente de ferro, hein O Kiwi E o 010, tá por aí? Segura Dovini É o K10, aí na poru, emigão O homem das ordens tá aí, hein Segura Dovini Hoje eu tô pesadão Carigando vários pentes É tudo que eu sempre quis Reunidade 01, tá por aí? Nosso amigo Peru, hein Quando tá tipo Bob e Hermina Vão pro Granada Vai taga, 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 taga É o Peru Tereré Vai saber o que que ele rumo O Cristereréu, hein É o Peru Tereréu Que abençoou Vai ver É o Peru Tereréu É o Peru Tereréu É o Peru Tereréu É o Peru Tereréu